Tá começando o Putaria. Putaria 2000, você tá aí, fuzil, quebra o quadril, hein fila, amor? No quadro Putaria, é, como é que a gente vai explicar a melhor forma de linguar? Porque, olha só, independente do órgão. Não, independente do órgão, não. São diferentes as linguadas de cada órgão, pra cada órgão. Pra frente, pra trás? Não, tipo assim, pra mamar um pau, e eu posso falar porque eu já mamei um pau. E foi bom? Eu gostei. Tu sabe, tu é bom nisso? Eu acho que eu sou. Por ter pau, eu sei entregar. Entendi, é, faz sentido. Né? Faz sentido. Só que eu não sei, a melhor linguada, eu não sei, assim, eu acho que é não freio. Caralho, tá ficando chulo. Eu tô pensando nas coisas aqui pra falar, você ficou meio tipo, Não, calma, mas a gente tava no negócio da língua. Que se for muito rápido, tem que ser num lugar só. Mas, devagarinho, passeia, né? Devagarinho, passeia. Mas é só você, tipo, avisando que você chegou, entendeu? Entendi. Tá marcando uma presença ali, e lá, 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 explorar, explorar, explorar. Ela vira a língua, ela vira a língua. Explorar, explorar, aí tu chega no lugar, tu foca ali. Dei, 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 dei. Aí, matou ali um pouco, passeia, passeia, passeia. Aí, volta num outro lugar, que pode ser, né? A gente tem uns pontinhos assim, eu tenho uns dois. Tá. Aí, tu vai no segundo, aí, lei, 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 e glória. Obrigado.